Que geral quer o Mega Cavaleiro Evoluído de graça? Isso todo mundo sabe, mas hoje eu trouxe uma forma muito fácil de você farmar todas as coruas em menos de, sei lá, 20 minutos? E pra isso a gente vai precisar desse modo horrível dos Goblins. Mas enfim, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like e bora lá pras partidinhas. Ah, meu nobre, você não vem de graça pra cima de mim não, senão você vai tomar logo uma cadeirada. Que? Eu nunca pensei que esse modo do Goblin ia servir pra alguma coisa, mas aí vem o Mega Cavaleiro. Eu precisando de coroa e vejo uma torre nível 9? Vamos acordar esse prédio. Só porradão de macaco. Enquanto isso. I wanna take you some, me ready, so I care. Tive que fazer um combo insano de Goblin de grande com o Sparky pro cara simplesmente levar minha torre com a Valkyrie. Acho que debo deixar isso pra lá. Mas não vou! Quando é que tu me aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça. Bem de novo falando comigo. Fazendo de tudo pra viver. Deixa eu te dizer. Já superei você. Ficou no passado, não tem chance de novo. Esse modo é simplesmente ridículo. Basicamente, ou tu ganha ou tu perde 3 coroas. O que dá um adianto muito rápido, tá ligado? A partida acaba em 1 minuto, 2 minutos, no máximo. E pra quem tem que fazer 55 coroas por dia, meu nobre é um baita de um adianto. E algo muito válido é que ninguém joga essa porcaria. Ou seja, tá lotado de bot. Lembrando que eu tenho código de apoiador. Então se você for comprar o passe ou qualquer oferta na loja, não esquece do código RIC, meu nobre. Porque é de graça e me ajuda demais. E também funciona em qualquer jogo da Supercell. Olha quem apareceu. Ah não, pera aí também. Olha a audácia desse cara usando o Goblin no modo dos Goblin. Aí é pra quebrar. Não é brincadeira. O negócio vai mal. Sinceramente, caguei pra aquele Goblin gigante ali. Porque eu quero é farra, filho. Eu tô nem aí. Eu quero é ele evoluído. Ele comum por mim que se... É bizarro pensar que o cara foi obrigado a defender uma Spark semi-morta porque a torre não daria conta. Afinal de contas, é uma torre nível 11. Certinho você, Supercell. Esse modo tá bem balanceado. Não, mas tá tranquilo. Até porque a gente tem o modo Goblin, né? Tudo bem. O Clash of Clans teve o Holland Dungeons & Dragons. O Brawl Stars teve o Bob Esponjo. O Godzilla. O Squad Busters! Teve Transformers. Ah, relaxa. Eu tô satisfeito com o modo Goblin. Sabe, às vezes bate no desânimo. Porque o Clash Royale é um jogo tão grande, mas parece que a Supercell ignora ele, igual faz com o Ray Day. Tudo bem, a gente tá ganhando o Mega Cavaleiro de graça, mas hoje eu postei um vídeo no meu outro canal lá e simplesmente tem o Transformers. Eu ganhei o Optimus Prime e aqui eu tenho que pegar o Mega Cavaleiro que já tá, sei lá, seis anos no jogo. Antes de continuar o vídeo, eu quero agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado de coração, meus nobres. Eu sei que eu não ofereço nada pra vocês, mas muito obrigado mesmo. E se você quiser se tornar membro por apenas doisinho, você pode. Beleza, vou ter que lidar com o Mega Cavaleiro nível 15 sem minha spack na rotação, porque o Bonito achou que seria uma boa ideia usar essa merda no modo do Goblin. Ave Maria, que maluco ignorante, agressivo. Eu acho que não precisava de tudo isso, tá? Ele tá dando margem pra mim ser ignorante também. Olha, eu sei bem que a média de querido de usuário de Mega Cavaleiro não é lá as coisas mais altas que tem. Mas tacar o Mega Cavaleiro do mesmo lado que a minha spack é sacanagem. É tão simples pegar a coroa nesse modo que chega a ser bobo. Ele chegou no Clash Royale como um novo modo revolucionário, com uma nova gameplay, não sei o que, e agora ninguém joga e quem joga não usa Goblin nenhum porque não faz diferença nenhuma. Na verdade, no começo era até divertido porque era balanceado e todo mundo realmente usava Goblin. Tipo assim, sua torre ali era do nível da coroa e beleza. Mas agora não. Agora você entra nível 15 com a torre nível 9. Lembrando a vocês que tá saindo vídeo todos os dias lá no meu canal secundário e hoje a Supercell fez uma parceria no Squad Busts com Transformers. Então o vídeo tá muito incrível e eu convido vocês a ir lá, além de ter recompensas gratuitas. Não é por nada não, mas eu tô começando a achar que esse cara é full level 15. Será? Ah, não, esquece o que eu falei, eu vou lá bagaçar esse otário. É impressionante, todo cara que eu jogo aqui nessa rota ou tá de Goblin Gigante ou de Mega Cavaleiro. E se não tiver com os dois no mesmo deck? Ô seu desgraçado, você usou um pacote de fralda pra tentar conquistar minha avó, mano? Vai tomar no olho do teu... Ah, eu não sei vocês, mas pra mim essa idosa ainda dá um caldo. Mas e é aquele negócio, né? Parabéns, amigo. Você atacou, fez lá sua graça, sua brincadeira. Tô com um coletor em campo. Ah, você é de Belkinz? Nane-se, né? Eu tenho Goblin Gigante evoluindo. Dito isso, boa sorte aí, campeão. Céu, 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 céu. Totalmente solteira e uma beleza exagerada. Se Deus fez outra, mas ainda que você tá guardada. Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora. Só deixa minha mãe te batizar de Nora. Todo mundo comenta de tão bonita que é. Aonde chega chama até a tensão de mulher. Bata, papai, não quer. Cansou dessa brincadeira. Gata desse jeito. Eu acho que até acabar esse evento do Mega Cavaleiro, provavelmente eu subo muito de aranha nesse bagulho dos goles. Porque, sinceramente, eu nunca pensaria em jogar ele se não fosse por causa desse evento. E, durante daqui, a gente ganha várias coroas, bem rapidinho, na verdade. E é isso, cara. O objetivo sempre vai ser o Mega Cavaleiro, pelo menos até quinta-feira, que vai ser quando eu vou pegar ele no máximo. Então, aproveitem a oportunidade, porque, como vocês sabem, isso aqui é a dica de um preguiçoso. E o preguiçoso sempre quer facilitar a vida. E agora, bora pro nosso querido DDD, que, na verdade, nem foi um DDD. É um desafio que eu mesmo quis. Na verdade, eu queria só me sabe. Sabe quando você acorda disposto e irritar seu adversário? E foi isso que eu fiz hoje. Por quê? Porque eu tô usando o golem de elixir. Tá num não grosso. Vamos lá, que hoje é dia de ser insuportável. E é por isso que você não pode deixar um dragão elétrico colar na sua torre. Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato, pra te stalkear. De tanto que eu te quero, cê não vai notar. Sei que é obsessão, uuuh. Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato. É, achei fácil. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de o botão, não se não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha que me ajuda o enganchamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.